Música Apenas dois anos separam a histórica primeira sessão de cinema dos irmãos Lumière em Paris e o nascimento de Humberto Mauro na provinciana cidade de Volta Grande em Minas Gerais. Apesar de tão distante dos novos inventos que surgiam no final do século XIX, o jovem garoto demonstrou desde cedo grande interesse por mecânica e pela tecnologia em geral. Ele era um sujeito de uma grande habilidade técnica. Ele veio para Belo Horizonte inclusive para estudar engenharia e nesse meio tempo, entre idas e vindas entre Belo Horizonte e Cataguases, ele começou a mexer com rádio, ele montava rádios para fazendeiros ricos e começou a se interessar por fotografia. E da fotografia ele começou a frequentar também o Cine Teatro Recreio de Cataguases, onde ele via principalmente cinema americano mudo, isso nos anos 20. E vendo esses filmes com um amigo dele, um fotógrafo italiano, Pedro Comello, ele um dia saiu do cinema e falou assim, nós também podemos fazer isso aí. E fizeram. Juntos fundaram a Febo Filmes e já em 1926 filmaram o primeiro longa-metragem, Na Primavera da Vida. O segundo filme de Humberto Mauro, Tesouro Perdido, foi recebido com elogios pela crítica e recebeu o prêmio de melhor filme da revista Cinearte em 1927. Logo depois, o cineasta lança Brasa Dormida, uma trama romântica que mistura acontecimentos rurais e urbanos. Em 1929 é lançado O Sangue Mineiro, o último filme do chamado Ciclo de Cataguases. O primeiro filme sonoro de Humberto Mauro foi Ganga Bruta, realizado no Rio de Janeiro e considerado a sua obra-prima. O estilo do cineasta já havia se firmado. O cinema de Humberto Mauro é basicamente voltado para o meio rural, que era o meio que ele conhecia, era o meio com o qual ele tinha intimidade. O Mauro não era um cineasta urbano, era um cineasta voltado para os costumes, para os usos, para as tradições do campo. Era um cinema bucólico. Em 1936, Humberto Mauro é contratado pelo INSE, Instituto Nacional de Cinema Educativo, onde realiza mais de 200 filmes documentários que abordam diversos aspectos da cultura brasileira. Paralelo ao trabalho do INSE, filmou três longas de ficção, entre eles, O Canto da Saudade, seu último longa-metragem rodado em 1952. Após deixar o INSE, em 1952, produz dezenas de curtas-metragens. O Mauro só para de produzir, na verdade, quando a idade chega. O último curta-metragem dele, aliás, o único em cores que ele faz, chama-se Carro de Bois, é de 1975, quando o Mauro já tinha 78 anos. E, consequentemente, já fazia jus a uma merecida aposentadoria. Humberto Mauro morreu em 1983, mas deixou vários ensinamentos. Entre eles, talvez o mais interessante seja a sua definição de cinema. Cinema é cachoeira, ou seja, cinema é algo que flui o tempo todo, é algo natural, é algo belo, é algo bonito. É isso que é o cinema de Humberto Mauro. Humberto Mauro. Humberto Mauro. Tchau. A весa de H�idvoo. Tchau, tchau.